Olá, eu sou a Lili Carvalho e hoje eu compartilho com vocês como eu faço a minha pasta de alho no mini processador da Filco PH900 Turbo. Vamos lá acompanhar? E eu não vou usar esse alho todo e agora eu vou descascar porque no manual diz na tabela 1 que é para descascar antes de colocar no processador. E para facilitar para descascar eu faço assim, eu coloco um pouco de água quente, não muito quente, só quente ao ponto de você poder manusear, colocar assim a mão e não lhe queimar. E deixo de molho por uns 10 minutos aproximadamente, mas se quiser já pode ir descascando. E eu faço assim, já comecei aqui a descascar, eu tiro essa partezinha. Se você não quiser deixar assim, você fazer desse jeito, você pode colocar de molho de um dia para o outro. Deixe de molho à noite e no outro dia de manhã você faz. E aqui dentro tem essa partezinha visível que é o chamado miolo, mas na realidade é o germe. Eu parto ao meio, fica bem visível, e eu tiro. Eu costumo tirar de todos eles, sempre que eu vou usar alho eu costumo tirar. Porque às vezes é esse aqui que faz o alho amargar ou então a pasta fica verde. Mas se você não quiser tirar, não precisa, só descasca o alho e coloca diretamente. Já terminei de descascar e aqui eu tenho 40 dentes de alho e eu já tirei o germe de todos eles. E agora vamos encaixar aqui as peças nas travas. E não é para colocar nenhum alimento sem antes colocar a fata, a lâmina de coxa. E agora é só encaixar a tampa. Deixe sempre o seu mini processador voltado para lá. Não use de frente, que fica melhor para você fechar. Trava, encaixa aqui as travas e dá o travamento aqui. Tem uma partezinha aqui aberta, agora é só encaixar. Encaixou, deu o clique de travamento, porque a unidade motora só vai funcionar se todas as peças estiverem devidamente encaixadas e travadas. E aqui é o pilão. E agora eu vou ligar o plug na tomada. E aqui tem a função pulsar, pausar, que é parar, e a função 1. E eu já vou dar uma leve pulsada para triturar mais ou menos. Se eu quisesse só cortar em pedaços, é só fazer assim. Mas como eu quero uma pasta, eu vou colocar na função 1. E na tabela do manual diz, para não colocar mais do que 250 gramas de alho e para bater, para virar a pasta, é de 25 a 30 segundos. Ó, já dei uma leve triturada. Se eu quisesse só triturar, já estava bom. Mas eu quero que ele vire realmente um creme, uma pasta. E eu vou acrescentar agora azeite. E essa furação aqui do pilão é para você acrescentar óleo ou outros líquidos sem a necessidade de abrir a tampa. Essa tampinha aqui, no caso, que é o pilão. E equivale a uma colher de sopa. E eu vou botar mais um. E se acontecer de você abrir aqui a tampa do seu mini processador e for ligar, ele não vai ligar. Aí você vai pensar que ele parou, mas na realidade ele não parou. É porque esse aparelho, ele possui uma trava de segurança e ele só liga, ele só faz as operações se os acessórios estiverem devidamente encaixados. No caso, é só voltar, encaixar a tampa, dar o clique de travamento e continuar o processo. Para mim já está bom. E agora para abrir é muito fácil. Você se regula com essa base aqui do suporte e é só puxar a alça da jarra para esse lado, lado esquerdo. E a tampa, a mesma coisa. Destravou. Tira a jarra. E eu já separei esse vidro aqui que eu esterilizei e agora eu vou colocar a minha pasta de alça para fazer os refogados. Algumas pessoas costumam colocar sal, mas eu não boto porque eu só boto o sal na hora que eu estou refogando. E ficou assim. E eu gosto de conservar nesse tipo de vidro com essas tampas porque é mais fácil para vedar e assim não vai ficar com cheiro de alho na geladeira. E eu conservo o meu dentro da geladeira na parte da porta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e um abraço de unção da Lili Xerri. e um abraço de unção da Lili Xerri.